Está começando mais um programa Eliane Camargo Com muita música, alegria e descontração E para apresentar esta festa, ter um dedinho de prosa com os artistas Ela, Eliane Camargo Canta pra mim então e pra todo mundo que curte Marcelo Viola e Ricardo Ando devagar porque já tive pressa e leve sem sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe Só leva a certeza de que muito pouco eu sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir trocando em frente Como um velho boiadeiro, levanta a boiadeiro Eu tô tocando os rios Pela longa estrada e ir trocando os rios Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós compõe A sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Ando devagar porque eu já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe A sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Alô! Ei! Marcelo Viola, Ricardo e Chonadão! Meninos, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Vocês têm Face? Temos! E pode divulgar? Demais! É mesmo? Dupla Marcelo Viola e Ricardo facebook.com barra dupla Marcelo Viola e Ricardo estaremos lá é que eu estou aqui pensando que o show de vocês é eclético, vocês cantam o Renato Teixeira, a música de vocês, enfim às vezes alguém em casa, sabendo que vocês estão aqui comigo direto, deve falar assim, puxa, eu tinha uma vontade de ouvir o Marcelo Viola e o Ricardo cantando tal música, podia mandar um e-mail pedindo sim, nós até o mês passado fizemos uns oito vídeos, assim, atendendo pedidos da galera que queria ouvir algumas músicas, até algumas coisas fora do nosso estilo pediram os parados avião das nove fizemos um vídeo e ficou lindo ô gente, então manda por e-mail, manda um e-mail para nós, aí eles vão tirar porque esses dois são caprichosos eles não tocam por tocar eles ensaiam, mas gostam de tocar, é uma coisa louca vamos dar um e-mail contato? contato, arroba marceloviolaricardo.com e também vocês podem entrar em contato diretamente com a direção do programa sim, claro, o meu é facinho cantora elianecamargo arroba gmail.com, pede que nós atende dia de graça, aproveito Eliane Camargo o show que conquistou o Brasil e a edição do Brasil e aí olha